Olá, nesta videoaula você verá como utilizar os recursos da busca por periódico do portal da CAPES. É possível realizar buscas associando diversos critérios, título do periódico, ano, área do conhecimento, editor, entre outros. Aprenda a utilizar os recursos e otimize suas buscas. Boa aula! A partir da página inicial do portal de periódicos da CAPES, você tem a opção Buscar periódico, que permite acesso aos títulos disponíveis. Você pode obter uma lista completa de todos os títulos de periódicos disponíveis clicando em Lista Completa. Ou obter uma lista de periódico cujos títulos iniciam com a letra ou número selecionado no índice numérico de 0 a 9 e alfabético de A a Z. Para exemplificar, selecionamos a letra A. A lista com o total de títulos recuperados é exibida. Para encontrar o periódico desejado, clique nas iniciais do título desejado. Clicando na lista detalhada de resultados, você poderá visualizar informações complementares dos periódicos recuperados. A partir da página inicial, também é oferecida a opção Buscar periódicos por meio de uma ou mais palavras do título da revista. Abreviaturas também são recuperadas. No exemplo, usaremos a palavra Medicine para recuperar o periódico Academic Medicine. O início da lista de títulos de periódicos que contém a palavra digitada será mostrado. Note que o termo digitado aparece grifado. Clique sob o título desejado ou clique no primeiro título da lista para ter acesso à lista completa. Nesta lista, você terá o título do periódico, número de SSN e os botões de ação. Os títulos de periódicos estão em ordem alfabética. Para acessar o título, clique sobre ele. Os títulos que estão em preto não possuem link e remetem para outra entrada do título. Neste caso, você deve clicar no botão Informações para identificar o título com acesso válido. Os botões de ação permitem Obter maiores informações a respeito de determinado periódico Ter acesso ao texto completo do periódico Informações e recursos adicionais Adicionar título do periódico aos favoritos de seu espaço Para isso, você deve ter cadastro em Meu Espaço E ter feito a identificação no início da busca Agora vamos explorar um pouco mais os recursos disponíveis no segundo botão de ação Quando você clica nele, uma nova janela se abre Na barra lateral à direita da tela, você encontra informações importantes sobre o periódico Dados do periódico e fator de impacto Quando indexado na base JCR Abreviatura de Journal of Citation Report Relação de editor e ou base de dados Com os respectivos anos em que o título está disponível Para acessar o editor de seu interesse, clique sobre ele Opção para exibição e assinatura de feeds RSS do título Esta opção não está disponível para todos os títulos Opção que permite exportar referências para EndNote Web Ao lado, você tem acesso ao periódico através da interface do primeiro editor e ou base de dados indicada Se você desejar mudar o editor e ou base de dados, clique na opção correspondente O portal de periódicos oferece também a opção de busca avançada de periódico Para isso, voltaremos para a tela inicial de pesquisa Para acessar a busca avançada de periódicos, você pode passar o cursor em busca e após em buscar periódico Ou clicar na opção busca avançada, abaixo da ferramenta buscar periódico Na tela de pesquisa avançada de periódicos, são apresentados a você as opções de busca avançada Buscar por área de conhecimento e buscar referências Vamos agora explicar cada uma delas Busca avançada A busca avançada permite localizar um periódico a partir de uma ou mais palavras do título Que deverá ser combinada com os critérios Iniciar com a palavra, contém a palavra ou palavra exata A pesquisa também pode ser pelo título abreviado do periódico Observe o exemplo para recuperar o título American Journal of Women Genetics Selecionamos a opção busca avançada e a opção contém a palavra Digitamos Human Genetics e clicamos em buscar Uma lista de resultados é exibida com os títulos de periódicos compatíveis com as palavras solicitadas Human Genetics Identificamos o título desejado Para ter acesso à página do periódico, clique sobre ele ou no botão correspondente Estamos na página de acesso ao periódico Veja que é possível também selecionar somente periódicos nacionais No nosso exemplo, selecionamos periódicos nacionais da área de ciências humanas A lista exibida segue o mesmo padrão independente da forma de busca Na busca avançada, também é possível recuperar um periódico através do número de ISSN Que é o número internacional atribuído a cada título Digite o número do ISSN na caixa de busca correspondente e clique em buscar Tomemos como exemplo o ISSN 1306-973X O resultado com o título correspondente será exibido Busca avançada por área de conhecimento Selecione a opção Buscar por área de conhecimento Usaremos como exemplo a área de ciências sociais Clique sobre a área Após a seleção de uma área, uma relação de sub-áreas do conhecimento é apresentada O número entre parênteses após cada área representa a quantidade de títulos de periódicos disponíveis Para exemplificar, usaremos a sub-área Comunicação Selecione a sub-área e clique em Buscar Uma lista em ordem alfabética com os títulos de periódicos disponíveis será exibida Você pode explorar a lista de resultados utilizando as ações disponíveis conforme explicado anteriormente Vamos ver agora a última opção de busca avançada A busca por referências Esta opção é recomendada quando você possui uma referência bibliográfica completa do artigo E permitirá o acesso direto ao artigo Selecione a opção Buscar referências Uma tela é aberta com os campos a serem preenchidos Os campos que possuem a asterisco são de preenchimento obrigatório Preencha os campos disponíveis com as informações constantes em sua referência bibliográfica Por exemplo, para recuperar o artigo No matter how measured in common the cleaning with global warming Publicado no periódico Ecological Economics em março de 2011 Volume 70, número 5 Nas páginas 963 a 970 Você deverá digitar as informações dos respectivos campos Usamos a opção Padrão Contém a palavra Se quiser restringir sua busca, use a opção Palavra Exata Após, clique em Buscar Aparecerá uma lista de periódicos cujos títulos apresentem as palavras digitadas Em nosso exemplo, Ecological Economics Clicamos sobre o título ou sobre o botão de acesso ao título para acessar o artigo Assista também as demais videoaulas do Portal CAPES Música Legenda Adriana Zanotto